É isso aí, como é que vocês estão? Maravilha de Deus, que alegria estar aqui, na minha casa aqui, onde eu cresci, onde eu aprendi a sonhar com o Ministério Pastoral, onde eu fui despertado por Deus, por esse homem de Deus, que é uma grande influência no Brasil e no mundo. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu vim com duas famílias de São Paulo, que estão com a gente. Cadê? Cadê o pessoal de São Paulo? Levanta a mão aí. Ah, bom demais estar com vocês. E eu quero também saudar a minha esposa, a coisa mais linda desse mundo, meu presente, Pastor Elaine. Aplaudem mais forte, gente. Me dá uma moral aí que tem que semear aqui. Tem que investir. E é uma honra estar com vocês. Bom, eu queria falar sobre plantação de igrejas. Está queimando meu coração falar sobre isso. E eu queria conversar com vocês sobre o segredo da igreja que se multiplica. O segredo da igreja que realmente prospera. Uma igreja que avança. Uma igreja saudável. Uma igreja que vai além. Quem aqui é pastor? Levanta a mão. Quem é pastor aqui? Pastores. Pastores. Quem aqui é líder na sua igreja? Levanta a mão assim bem alto. Bem alto. Líderes. Exerce alguma influência na igreja. Ok? Beleza. Bom, nós temos hoje sete milhões de igrejas no mundo. Sete milhões. O cristianismo hoje tem sete milhões de igrejas no mundo. Cerca de um milhão dessas igrejas estão saudáveis. Estão crescendo. Porém, quatro milhões de igrejas estão no efeito platô. Elas estão tipo estacionadas. E dois milhões de igrejas estão mortas. Acabadas. Já com o pé na cova. E a pergunta que fica para mim e para você é. Por que que somente um milhão dessas igrejas estão realmente crescendo e avançando? Onde é que nós estamos errando? O que que nós estamos deixando de fazer? O que nós fazíamos? Ou o que que nós precisamos passar a fazer? O que que está acontecendo com a igreja de Cristo? E um dado interessante é que a média de idade de um cristão no mundo, você sabia? Que é 52 anos, cara. Cadê os jovens, meu amigo? 52. Cadê os jovens dessa igreja? Cadê os jovens daí hoje? Teve gente que levantou a mão que, bom. Não vou julgar. Mas o que importa é o espírito jovem, né? Tá bom. 52 anos. Então, o que que está acontecendo com os jovens? Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que Por incrível que pareça, por mais que nós temos esse número No mundo inteiro, a boa notícia é que ainda estamos crescendo 2% Ainda estamos crescendo 2%, sabe por quê? Porque um milhão de igrejas está carregando todo mundo nas costas Esse um milhão que está crescendo, pastor Giovanni É o que está carregando nas costas Então, eu creio que se nós, como igreja Nos despertarmos Entender um sangue que foi liberado sobre a nossa vida Entender para o qual nós fomos chamados Entender o que que Deus conta comigo O que que Deus conta com você Deixa eu te falar uma coisa O avivamento já começou Eu ouvi só um aleluia O avivamento já começou em nome de Jesus Então Deus está contando com você, irmão Temos 2,5 bilhões de pessoas no cristianismo no mundo E anualmente 50 milhões se convertem 50 milhões se convertem Então eu creio que nós fazemos parte de um movimento Onde o último capítulo foi escrito já O que que foi escrito? Que nós vamos reinar com Cristo Diga amém Nós vamos reinar com Cristo É isso que está escrito E nós precisamos nos posicionar diante do Senhor Então, quando eu olho para essa igreja Quando eu olho para a atitude Uma igreja com 20 anos Com mais de 30 mil pessoas Com cerca de 60 lugares 60 campos Que está atingindo lugares como Ribeirinhos Com projetos relevantes na África Com projetos relevantes em tantos lugares Em Alphaville Deixa eu te falar uma coisa Você e eu somos privilegiados Está em uma conferência como essa Recebendo algo Eu creio que uma unção está sendo liberada Sobre esse lugar Que vai ativar o Brasil e o mundo Através de você De verdade O que nós estamos vivendo aqui É muito profético Muito, muito, muito poderoso E eu sou muito grato a Deus Por fazer parte disso Engraçado que um pastor lá em São Paulo Pastor Josué Ele falou assim Quando alguém citou a igreja de atitude Ele falou assim Não, não Mas a atitude é um case Não dá para colocar atitude Não, não É uma exceção Eu falei Meu irmão Você não está entendendo Quando eu olho para a vida do povo Yang Chu Com quase um milhão de membros Eu sinto o seguinte É para lá que nós estamos indo Eu sinto que nós vamos viver Nós vamos ser parte Do maior avivamento da história Quem acredita nisso? Você vai ser parte disso Você precisa entender Que você é parte disso Então, eu creio De verdade Eu quero profetizar isso na sua vida E a pergunta que eu quero tentar responder aqui É por que algumas igrejas crescem e outras não? Por que? Qual é o segredo que está por trás das igrejas que se multiplicam? Será que existe propósito de Deus? Em uma igreja que fique com 10, 5, 20 anos Com 100 pessoas Com 50 pessoas Com 10 pessoas Qual é o propósito de Deus? Para cada igreja Abra sua Bíblia Isaías, capítulo 6 Isaías, capítulo 6 Vamos ler rapidinho A partir do verso 1 Amém? Quem achou, diga amém Aleluia Só tem teólogo nessa igreja Aleluia No ano em que morreu No ano em que morreu o rei E viu também o Senhor Assentado sobre um alto sublime trono E a cauda do seu manto Enchiu o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos Com duas cobriam seus pés Com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória E os umbrais das portas Se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai meu Deus Pois estou perdido Porque sou um homem De lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios Os meus olhos viram o rei O Senhor dos exércitos Porém Um de Serafins Voou para mim Trazendo na sua mão Uma brasa viva Que tirara do altar Com uma tenaz E com a brasa Tocou a minha boca E disse Eis que estou tocando Seus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E espiado O teu pecado Depois disto Ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei A quem há de ir por nós Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Você pode fechar os seus olhos Colocar a mão no seu coração E dizer assim Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Fala mais uma vez Confia Fala assim Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Ok Esse texto Foi escrito Há dois mil E setecentos anos Atrás Fala da história De uma transição O rei Uzias Era um rei Respeitado Um rei bom E simplesmente Esse rei Reinou por cinquenta e dois Anos Ele foi um dos cinco reis Bons de Judá E quando ele morre Está em uma crise Estabelecida E diante dessa crise Vem uma voz profética Uma palavra de Deus Nesse contexto De ativação E o que eu quero falar com você Tem alguém vivendo alguma crise? Alguém está passando por uma crise? Alguma situação de crise? Emocional? Espiritual? Financeira? Alguém está vivendo uma crise? Eu queria falar com você Como a igreja deve se portar Diante da crise? Quando a gente olha Para o que a gente está vivendo no Brasil A crise Que a gente vive no Brasil Como que a igreja deve se portar? Para a gente avançar Para a gente romper A primeira coisa Que Deus falou muito no meu coração Descubra o que você realmente deseja Descubra o que você realmente deseja Depois disso Ouvi a voz do Senhor Que me dizia A quem enviarei? A quem age por nós? Então eu disse Eis-me aqui Envia-me a mim Gente Eu nasci Num lugar simples Meu quarto tinha telha de amianto Não tinha piso E meu irmão Naquela cama beliche de madeira Um em cima Outro embaixo Infelizmente eu era o mais novo Então eu fiquei Na cama de baixo Então você imagina Aquela cama assim Eu até hoje Não sei como é que aquilo Não desabou Em cima de mim Era assim Tinha uns anjos segurando Sabe? Aquela cama velha E ali As pessoas do meu bairro Que moravam ali Uns eram presos usando droga Outros eram presos traficando Outros eram presos Outros não tinham nenhum objetivo de vida E nesse contexto que eu nasci Nesse lugar E eu comecei a pensar Por que que algumas pessoas Tinham grandes oportunidades E outras não? Por que que aquele que sonhava Em ser jogador de futebol Um dia conseguia alcançar esse objetivo E outros não? Por que aquele que sonhava Em ser um cantor Com reconhecido Conseguia e outro não? Por que aquele que sonhava Em ser um ator famoso Conseguia e outro não? Eu comecei a me perguntar Sobre isso E com oito anos Meu pai era guitarrista Ele me colocou na bateria Então com oito anos Eu comecei a tocar bateria na igreja E eu comecei A pensar sobre isso E Deus foi ministrando O meu coração Durante todos esses anos Eu entendi que tem um poder Muito forte em nós E o nome desse poder Se chama desejo A sua vida É o resultado Daquilo que você deseja Os seus resultados Denunciam Aquilo que você deseja De fato Ah pastor Isso é óbvio Pois é O problema é que você Acha que você deseja uma coisa Muitas vezes você deseja outra O nosso problema É identificar O que a gente realmente quer Identificar o que a gente Realmente deseja Em nosso coração Aquilo que a gente dorme Pensando Que a gente acorda pensando Aquilo que a gente vai dormir pensando Aquilo que está latente Dentro de nós O que você realmente deseja A primeira pergunta Que eu faço para você E quando eu descobri Que meu sonho Era ser um grande músico Um grande baterista Eu passava doze horas Estudando por dia Desde criança Com treze anos Eu comecei a dar aula Com dezoito anos Eu fui para a Europa Para fazer turnê E daí eu não parei mais E eu descobri Que há um forte poder Naquilo que a gente deseja De fato Que a gente trabalha para isso Vou te dar um exemplo Para você entender Você fala assim Ah pastor Quem aqui deseja perder Dez quilos Nos próximos três meses Fala a mão Levanta a mão assim Você deseja? De verdade? Então por que você Comeu pudim ontem? Por que você Comeu a sobremesa Hoje? Sabe por quê? Porque você deseja Mais o pudim Do que emagrecer Quem entendeu O que eu estou falando? Na verdade O seu desejo Não é emagrecer O seu desejo É o pudim Você tem uma vontade Você tem um sonho De um dia Chegar do nível Do pastor Josué Esse é meu sonho Eu quero chegar lá Mas eu vou te falar O desejo As suas atitudes Denunciam O que você deseja De fato Então O que eu quero Despertar você Nesse tempo Nesse tempo que eu tenho Aqui É para que você Olhe para dentro de você E pense o que realmente Você tem desejado Porque as vezes Você pode acreditar Que você quer ser um grande Homem de Deus Que você quer estar à frente Que você quer ministrar Que você quer ser um homem Que vai fazer a obra de Deus Mas as suas atitudes No dia a dia Estão denunciando Outra coisa Quem está entendendo O que eu estou falando? Então A gente tem que olhar Para dentro da gente E entender O que de fato Nós estamos buscando O que de fato Nós estamos querendo Qual é o nosso desejo No fundo do nosso coração É isso que a gente tem que olhar E olha que interessante Quando Jesus escolhe os discípulos A única exigência Que Ele faz Não era se eles eram Grandes teólogos Não era se eles tinham Muita experiência no mistério Não é se eles eram Ricos, bilionários A única exigência que Ele faz é Eu quero quem quer Caminhar comigo Eu quero quem me deseja De fato Eu quero quem está disposto A largar tudo Para me seguir E eu fico pensando Se Jesus passar aqui hoje E convidar a gente Quantos são dispostos A largar tudo Para segui-lo? Quantos realmente Iriam ouvir a voz de Deus E falar assim Jesus, vamos embora Eu estou largando tudo Estou deixando as redes Estou indo Você entende como é forte isso? Então nós temos que olhar Para dentro da gente E entender De fato Quanto nós estamos Realmente Desejosos De viver Aquilo que Deus Sonha para nós Quando eu alcancei O sucesso profissional Está tudo bem Legal Só que eu descobri Nessa igreja Aqui na Atitude Através da vida Do meu pastor Eu descobri o quê? Que o meu problema É que por mais Que você tenha sucesso Naquilo que você faz Preste atenção Nisso que eu vou te falar agora Por mais que você tenha sucesso Naquilo que você faz Por mais que você alcance Êxito Naquilo que você faz Você corre um grande risco De desperdiçar a sua vida Porque o sucesso Sem ser um sonho de Deus É um fracasso O sucesso Sem ser um sonho de Deus É um fracasso Por quê? Porque a pirâmide Estava invertida Aquilo que deveria ser Prioridade para mim Estava em último lugar A minha prioridade Era ser bem sucedido Profissionalmente Mas o meu chamado O meu ministério Estava lá no chão E quando eu descobri isso Começou a levantar Um amor dentro de mim Que eu não imaginava Eu comecei a me importar Com gente Que ninguém se importava Eu comecei a investir Na vida de pessoas Que eu nunca quis saber Eu era alguém Julgador Crítico Eu olhava para as pessoas Segundo o que ela tinha O relógio que usava O tênis que tinha A roupa que vestia E de repente eu comecei A se encher dentro de mim Um amor De eu olhar para as pessoas Segundo aquilo que Deus manda Falei Ah, entendi É sobre isso O que a gente começou A viver aqui No nascimento Da rede laranja Quem é rede laranjei? Tem alguém rede laranjei? Uau Foi extraordinário Quando a gente descobriu isso Ah, pastor Mas qual que é o poder Do desejo De verdade? Ah, o poder Deixa eu te falar uma coisa Como é que você explica Um soldado Chamado Desmond Que decide Para uma guerra Sem nenhuma arma Só para salvar pessoas Ele vai com a Bíblia na mão E chega lá na guerra Ele apanha Ele é humilhado Seus colegas não entendem O seu nível de amor Sabia que as pessoas Às vezes não estão preparadas Para serem amadas? Mas ele insiste Qualquer um de nós Teria desistido Ah, vocês que morram Para lá Eu estou querendo ajudar Vocês não querem? Mas ele insiste Aí sabe o que acontece? Simplesmente Por causa da postura dele Em salvar pessoas Mais de 80 pessoas Foram salvas O que mais me choca Nesse filme É que chega um momento Aquela pessoa Que era humilhada Que apanhava Que as pessoas zombavam Agora Ninguém sobe para a guerra Sem a gente ouvir A oração daquele homem Irmão É isso que Deus Vai fazer na sua vida Se você entender O que Deus está Chamando você para ser Aquilo que você está Reclamando do ambiente De você estar trabalhando Aquilo que você está Questionando do ambiente De não abrir uma cela De não abrir sua casa De não se posicionar Por causa das pessoas É justamente A oportunidade Que Deus está te dando Para você demonstrar Que você tem um amor diferente E esse amor Que você carrega É que vai ser É o que as pessoas Vão olhar para você E vão falar assim Como eu precisava disso Eu não sabia Como eu dependia disso Eu não sabia Como eu podia ser amado Dessa forma Eu não sabia Me perdoe Me perdoe Porque eu não estava Enxergando isso em você Me perdoe Porque eu não sabia disso Irmão Deixa eu te falar uma coisa O amor de Jesus É irresistível Você sabe por que As pessoas não querem Aceitar Jesus Quando estão do seu lado É porque você Não está representando ele bem Essa é a verdade Porque o amor de Jesus Quando ele chega Ele é incomparável É incomparável Augusto Cury Quando foi estudar Sobre a mente humana Foi estudar Sobre a vida de Jesus Ele é um ateu Isso nem estava aqui No sermão Estava só Veio aqui na mente Agora Um ateu Ele começou a estudar Sobre a vida de Jesus Ele descobriu Com o que ele começou A encontrar Com as atitudes Com as reações Com a maneira Como Jesus amava Com a maneira Como Jesus agia Ele ficou constrangido Sabe o que aconteceu? Ele aceitou Jesus Hoje ele é um cristão Irmão Isso tem que ser Um choque para nós As pessoas não estão Se interessando por Jesus Porque eu e você Não estamos representando Bem a presença dele A reputação dele Depende de nós Ele não está aqui agora Ele está aqui espiritualmente Mas fisicamente você é esse Jesus Você é esse pequeno Cristo Você é a representação de Deus Nesse momento Então a sua reação A sua ação O seu abraço O seu sorriso O seu olhar O seu investimento O tempo que você passa Com alguém Representa A reputação de Deus Nesse tempo Ah, quando eu comecei A entender isso Comecei a perceber Que as desculpas Já não funcionam mais Ah, esse local É difícil Quando eu fui para Petrópolis As pessoas falavam Cidade muito fria As pessoas aqui Não tiveram uma boa experiência Com célula Nem fala esse nome célula Não fala Não fala E nós chegamos lá Entendemos E começamos a abraçar Começamos a acolher a todos E começamos as células Quando a gente viu A gente estava com 125 células Naquela cidade Tinha muita idolatria Uma cidade entregue A prostituição Uma cidade realmente Religiosamente falando Declinando Mas a gente conseguiu ver Uma igreja chegar Crescer e avançar E influenciou Muitas igrejas Você está do lado Do maior vivalista Desse tempo Olha para ele e fala assim Deus está contando com você Deus está contando com você Segunda coisa Seu desejo É capaz de despertar Realidades improváveis É sobre isso Realidades improváveis Quando ele olha para ele Ele fala assim Ai de mim Tipo assim Quem sou eu E tem muita gente Que está aqui hoje Está pensando assim Essa palavra não é para mim Irmão Você está diante De um cara improvável Improvável Com I maiúsculo Improvável Eu era extremamente tímido Era alguém que Quando a primeira célula Do papel tremia Que eu não conseguia nem ler Era assim que fazia o papel Quem já passou por isso Levanta a mão Já vai confessando Senhor Cara Mas que maravilhoso É você É você se arriscar Na presença de Deus Que maravilhoso É você entender Que você é totalmente Dependente dele E que se ele não for à frente Se ele não vai te representar Se ele não falar por você Você não é nada E aí Quando nós somos talentosos Nós somos muito bons Aí a gente começa A impedir E não dar espaço Para ele agir Através de nós Esse é o grande perigo Você foi chamado Para despertar Realidades Improváveis Ah pastor As pessoas falam para mim Nossa como você é comunicativo E por que você ainda não é um pastor Nossa como você É alguém que Cozinha bem Por que você não representa Uma cozinha top Nossa como você toca bem Por que você não está ministrando Não está tocando Não está avançando Como você canta bem Por que você não gravou um CD A gente está sempre Acostumado com elogio Mas a gente não entende Que esse elogio É apenas o início Do que Deus quer fazer Através de você E usar o teu dom O teu talento Porque o mundo Precisa do seu dom O mundo precisa Irmão Não é à toa Que você recebeu isso Você precisa acreditar Naquilo que Deus entregou Para você Ele olha Eu sou Ele olha Ele olha para a vida dele E fala Ah como eu sou Eu tenho lábios impuros Tipo assim Eu não sou digno Eu vou morrer Eu estou aqui para te dizer Que você é digno sim Que você vai ser Uma vivalista Para esse tempo sim Que Deus conta com você sim E se prepare Que não vai ser nem dez Nem cem Vai ser mil Duas mil Cem mil almas Que Deus vai te dar Meu irmão Aplode mais forte Então que é para o Senhor Aleluia Glória a Deus É sobre isso Sabe Eu vou pular Para o terceiro Aqui já O caminho Para a grandeza É um caminho De revolta O que que te revolta? O que que revolta você? O que você deseja Está atrelado Aquilo que te revolta também Você não pode olhar As pessoas Ir para o inferno E não sentir nada Dentro de você Você não pode olhar Uma injustiça social Ver crianças Sendo traficadas Você não pode olhar Para o que está acontecendo Na nossa nação E não ter uma revolta Dentro de você Você não pode olhar Para a história Da tua família E ver talvez Gerações Sendo destruídas Sem conhecer Jesus E não entender Que tem que brotar Uma revolta de você Dizendo Aqui não A partir de mim Agora começa um novo tempo Agora a partir de mim Começa um novo Um novo start Você precisa entender Que o caminho da grandeza Começa Na revolta O que que tem te revoltado? Você tem que ser inspirado Por Deus Quando eu começo Dizendo que o desejo É o poder Que Deus colocou Dentro de você O teu maior desejo Precisa ser Cara O que que Deus Tem para mim? O que que Deus Sonha para mim? O que que Deus Espera de mim? Qual a missão Que Deus tem para mim Nesse tempo? Você precisa Se submeter Ao processo De Deus Aquilo que Deus Quer fazer Através de você Sabe qual é o problema? A gente deseja O resultado Mas a gente não deseja O processo A gente quer ser Um grande homem de Deus Mas a gente não quer Orar todo dia A gente quer ser Um grande homem de Deus Mas a gente não quer Dar atenção Aos desejos Sabotadores Que nós temos A gente quer ser Um grande homem de Deus Mas a gente não está Disposto muitas vezes A renunciar Ao nosso pecado A renunciar E dizer Senhor Eu não quero mais Carregar isso Eu não aceito mais Uma vida Marcada Por esses Por essas mazelas Eu não aceito mais Viver dessa forma Eu não aceito Você precisa ser Alguém revoltado Revoltado contra o pecado Revoltado contra a maldade Revoltado contra a injustiça Revoltado contra as pessoas Irem para o inferno Você precisa ser Alguém revoltado Jesus era alguém Que não aceitava Que as pessoas Não o conhecessem Que as pessoas Não conhecessem a verdade Jesus era alguém Que confrontava Era alguém Que falava a verdade Estava todo mundo mentindo Ele chegava Ei A verdade é essa Jesus era aquele Que derrubou a mesa No templo Dizendo Na casa do meu pai Não A gente se acostuma Com as notícias Com as notícias Ruindo o jornal E está tudo bem Uma criança foi abusada Está tudo bem Mais uma Alguém foi assassinado Está tudo bem Deus já nos entregou A chave Que a gente ligar na terra Vai ser ligado no céu Se a gente entender isso E se posicionar Como um avivalista Como um ativador Para esse tempo Sabe o que vai acontecer As pessoas Você vai contagiar Aonde você estiver Vai mudar a realidade Ah pastor Mas eu não entendo É muito difícil A minha área Aqui onde eu estou Nessa cidade que eu estou É muito complicado Deixa eu falar um pouquinho A história do Poe Young-Chu Rapidinho Esse cara Foi o líder Da maior igreja do mundo Durante um tempo Quando ele começou Sabe qual era o sonho dele? Ter trinta membros Trinta membros E durante um ano Ele arrumou a mala Oito vezes Para desistir Porque não conseguia Ganhar ninguém Não conseguia Ganhar ninguém Para Jesus Você não ganhou Ninguém para Jesus? Então se anima Porque vai chegar O seu tempo É agora E aí Um dia Deus falou com ele Sabe por que você Não está ganhando Ninguém para Jesus? Para mim? Sabe por que? Porque você está Querendo ganhar Na força do seu braço Você ainda não entendeu Que é a oração É o poder do teu joelho Da tua oração Que vai ativar O sobrenatural Na tua igreja E aí sim Eu vou trazer as pessoas Para cá E vai começar a mover Na sua casa A partir daquele momento Ele passou a orar Cinco horas por dia Em três anos Ele simplesmente Batizou Seiscentas pessoas E não parou de crescer E não parou de orar Sabe por que está pesado? Sabe por que a gente está esgotado? Porque a gente decidiu Que nós é que temos que fazer Nós é que temos que carregar Você só é um facilitador Meu irmão Você só é um facilitador Não é você que faz Você dá o primeiro passo Mas o Espírito te usa Através de você Se a unção Precisa estar em você Precisa tomar posse disso Já foi derramado Sobre a sua vida A unção que você precisa Acredite nisso Abra a sua casa Irmão Comece um movimento Na sua região Se lá é difícil Então é lá o lugar Que Deus te deu Para você começar O avivamento lá Irmão Deus escolheu você Você não está Nessa região por acaso Você não está Nessa família por acaso Você não está Nesse bairro por acaso Você não está Nesse condomínio por acaso Deus te colocou lá Para você gerar Um avivamento Naquele local Diga amém É sobre isso De verdade Quando a gente estava Em Petrópolis ainda Pensa numa tragédia Mais de 300 pessoas mortas Numa enchente Absurda Um pouco antes O pastor José vai lembrar Dessa história Nós estávamos na pandemia ainda Deus falou para mim Assim Você vai sair De onde você está A gente estava na rua Do imperador Num lugarzinho pequeno E você vai alugar Um espaço De 3 mil metros quadrados A gente tinha acabado De reformar o espaço E eu louvo a Deus Para a vida do pastor José Porque Ele é doido também Eu falei Pastor Deus está dando a direção Para a gente Para esse lugar maior Cara A pandemia Estava acabando a pandemia Ninguém sabia o que ia acontecer Né pastor Simplesmente o pastor Eu estava esperando ele falar assim Não Aí está tudo bem Ele falou Não pode ir Vai alugar Pode alugar Cara Nós alugamos 3 mil metros quadrados No final da pandemia Só da gente chegar no lugar A gente estava com quase 300 A gente já foi para quase 600 e poucas pessoas Foi um negócio Movesse sobrenatural Agora o mais lindo Sabe o que foi? É que quando começou a enchente Logo depois O único lugar Que tinha um depósito grande Para receber caminhões Do Brasil inteiro Para abastecer toda a cidade Onde era? A igreja Batista Atitude De Petrópolis E a gente Se tornou O maior centro de apoio Da cidade Irmão Então Você tem que estar disposto A fazer loucura Aquilo que Deus te mandar fazer Você vai ter que fazer Se Ele está mandando você Abrir a sua casa Não tem ninguém Não importa Porque Ele vai trazer a provisão E por último Trabalhe incansavelmente Para transformar pessoas comuns Em pastores Extraordinais Você tem que ser alguém Que quando alguém Anda com você Um dia Uma semana Um mês A vida dela já tem que mudar Se alguém está andando com você Três anos Cinco anos Um ano E não aconteceu nada Na vida dela Ela não ficou mais crente Perto de você Ela não ficou mais apaixonada Por Jesus Perto de você Ela não foi despertada A ganhar vidas Perto de você É porque você está no caminho errado Você ainda não entendeu Que Deus te chamou Para ser um inspirador Quem entendeu O que eu estou falando Você é um inspirador Aquele que inspira As pessoas olham para você Você é uma pessoa Que influencia pessoas Que influencia As pessoas olham para você E falam assim Como eu tenho que ser como Ele Ah pastor Mas sabe como é que é As pessoas são muito difíceis É complicado Irmão Seja uma igreja Que corrige Mas não uma igreja Que punir Você não está autorizado A punir ninguém Você está autorizado Só a corrigir Com amor Mas punir não Ame as pessoas de verdade Abrace Quem não quer Quem não está nem aí Ame Quem não merece Esteja disposto A andar com quem Não tem nada Para te oferecer A não ser um abraço Pare de investir Em pessoas Que tem uma condição Melhor que você Para você ampliar Seu network Comece a investir Em pessoas Que não tem nada Para te oferecer Mas essa é a pessoa Que você vai ganhar Para Jesus Pare de se relacionar Com as pessoas Só por interesse Se relacione Pelo interesse Do alto Comece a entender Que Deus te chamou Para isso Ah se você Não é bom Para lidar com pessoas Deixa eu te falar Uma coisa Isso é sinal Que você não é Uma boa pessoa Fala Amém Amém Nós precisamos melhorar Irmãos Nós precisamos avançar Nós precisamos reconhecer As nossas falhas Precisamos reconhecer Que nós precisamos De ajuda Ultimamente Nós estamos na série Segredos do lugar secreto Também lá em Alphaville E Deus tem despertado Muita gente Para a oração E uma coisa Que Deus me fez fazer Semana passada Eu achei muito estranho O Espírito Santo Me pediu isso Ele falou assim Faz um contrato Para mim E eu fiz um contrato E eu quero ler Esse contrato Para você O contrato é assim Contrato de propriedade Da igreja batista Atitude Alphaville A igreja batista Atitude Alphaville Assim como qualquer Outra igreja Vinculada Atitude Alphaville Tem como único Exclusivo Presidente legal A pessoa do Espírito Santo Por conta disso Fica estabelecido Que toda honra Toda glória Toda adoração Todo poder Todo louvor Assim como todos os bens Todas as crianças Toda pessoa Que reconhecer Jesus Como Senhor e Salvador Cada membro Cada ministério Cada célula Pertencem Exclusivamente A pessoa Do Espírito Santo E são de total Responsabilidade do mesmo Por isso Fica acordado Que cada investimento Incluindo Reformas Compras Instalações E quaisquer pagamentos São de total Responsabilidade Do Espírito Santo De Deus Irmão Sabe o que quer dizer isso É que eu não posso Deixar de dormir Por causa das contas É que eu não preciso Carregar o fardo Que Jesus já carregou É que o dono da igreja É o Espírito Santo Então ele que traz Ele que cura Ele que salva E é ele que paga Os bolitos Então se você entender Que sua casa É uma extensão Do reino de Deus Entender que sua casa É a igreja Que Deus te plantou Entender que ali Você também é alguém Que representa o Espírito Santo Eu desafio você A fazer esse mesmo contrato E dizer Espírito Santo Essa casa é sua Essa família te pertence Tu é o dono de tudo Tudo isso aqui é teu Faz conforme tu quer Eu estou aqui apenas Para cumprir O teu propósito Em nome de Jesus Deus abençoe vocês A família de vocês Amém